Olá pessoal do youtube, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo aí Gente, hoje eu estou aqui com o Fox e eu quero dar uma informação rápida aqui De um probleminha que eu já peguei várias situações como essa E não tive ainda assim um momento de fazer um vídeo e hoje deu essa oportunidade Mostrar para vocês aqui, o vídeo está funcionando Ok, beleza Deixa eu conectar esse botão aqui, só para vocês verem Qual que é o problema desse carro aqui O problema que acontece muito Esse aqui é o botão do vídeo traseiro Acabei de fazer a conexão dele aqui Beleza, está ok Aqui, deixa eu mostrar para vocês Continua funcionando Quando eu ligo o farol Aí não funciona mais Ok, não funciona mais com o farol ligado Se eu desligar Ele volta a funcionar Se eu ligar de volta Ligou Ok Já funciona Qual que é o problema gente Isso aqui é algo que acontece frequentemente nos carros da Volks Não só no Fox, como no Gol, no Saveira, na Voyage Qual que é o problema Um desses botões está fechando curto E por isso ele bloqueia para não funcionar Como que você descobre? Qual o botão que está fechando curto? Você vai desconectando um após o outro E testando Aquele que você desconectar e voltar a funcionar Ele está fechando curto Nesse caso aqui eu já testei E o botão é da porta traseira Ele molhou Fechou curto na placa Estou sozinho aqui gente Dá um trabalhinho aqui Mas deixa eu Tentar aqui para a gente Ok, de volta aí Pessoal, eu não quis pausar Porque Eu já aconteceu de eu pausar E acabar perdendo o vídeo Como eu não sou assim Muito prático no telefone Eu preferi não pausar Mas beleza Desconectei ele aqui Ele é o que está dando problema Vou fazer o teste para vocês verem Pode perceber que está ligado o farol Funcionando belezinha Com o farol ligado Farol desligado Farol ligado Está aqui Beleza Então está aí O problema aqui Está nesse botão Já peguei vários gols Que o problema tivesse aqui No tralho de estrava Como A alimentação dos LEDs Aqui gente É tudo Uma mesma alimentação Para todos os botões Então qualquer um dos botões Que tiver com esse problema Vai gerar esse aqui Porque É a mesma alimentação Pó e chave Que vai para todos os botões Beleza Então está aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Para nos ajudar Deixar o seu like E compartilhando aí Para ajudar mais pessoas Beleza pessoal Até a próxima Obrigado 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 Obrigado